Oi gente, eu tô, eu tô jogando Minecraft, eu tô filhado do Blond É pra perceber que eu já fiz uma live aqui um dia, que eu tava jogando outro jogo O papai instalou o jogo aqui, um Minecraft Deixa eu ver se essa casa aqui ó, é maior, melhor Aqui tem um control todo, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui Olha, aqui, ah, precisa de palitinho, deixa eu ver o palitinho Não, não é pra pôr palitinho também Errado, errado Eu vou pôr então, eu vou pôr pedra, eu acho que é pedra aqui Não, não é pra pôr pedra, eu tô tentando ajudar uma amiga aqui, gente Eu não tô com isso não, porque eu acho que eu vou comer uma maçã aqui Eu consigo, eu não sei, é, é, eu tô ficando Eu tô ficando, acho que será que é a lanchonete aqui Não, é lancho Aqui é minha casa, minha casa nova aqui Abra aqui, né, vai Minha casa vai ficar feita, fica feita Ah, eu tenho uma cama agora, cinco, não, sei Eu peguei uma coisa pra um nenhum lugar lá, mas eu acho que não tá, não, tô ficando de noite Tem que saber o que acontece de noite Eu não sei, aí ó, é que aparece monstros Aqui não sabe Os monstros vêm, e os monstros matam a gente A gente morre, não me creve Mas é bom que a gente acorda de novo Você dá um olho Oi, oi Ah, droga, morri sim Ah, mas é bom, é que a gente... Ah, Deus, desculpa, monstrão Vou sem querer, eu quero ver o que ia acontecer A gente vai entrar aqui na casa Ó, ó, até perdi um negócio aqui que eu vou botar pra lá Tô com medo dele Deixa eu pegar a picareta aqui, né Acho que não é só um set, é Que aí é mais fácil Quebra aqui o negócio Aí deixa eu pegar o aqui É, eu vou tirar Vou pôr isso aqui Esse bloco Vou pôr isso aqui no meio bloco aqui E eu vou pôr a terra Vim aqui Não, aí eu vou... Vou tirar isso aqui daqui Aqui Esse aqui Vou pôr o craveto aqui A minha cama aqui Terra aqui E aí que eu vou pôr isso aqui A minha picareta Eu vou pôr ela bem aqui Pedra aqui É... Pera aí, eu vou deixar a pedra aqui mesmo Se eu pegar madeira aqui Não, primeiro eu deixo... Como que eu deixo deixar aqui Ah, então tá Então aqui Eu consigo madeira Pôr madeira aqui Eu fiz Agora eu tenho que pegar mais madeira Vou esse negócio aqui Negócio aqui Pôr isso aqui Ou esse bloco aqui Ou esse bloco aqui Pôr que antes que eu tô com a minha mão E agora é Pai daqui E pôr que aí Aí, ó Bom, o que eu acho que já tô de novo Tô doido Não, 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 só Deixa eu ver se eu arrumar aqui uma lanchonete Deixa eu procurar uma lanchonete Mas vem Se eu encontro antes de ficar à noite Uma lanchonete Pera aí Não, não, não Ah, vou aqui Ah, meu Deus Eu tenho que voltar pra casa Agora é Agora que eu tenho que voltar pra casa Ó, então sai na hora de praia Agora você tem que visitar Vou morar com você Não Espera Minha cama Vê Como que eu vou na minha cama? Posso abrir uma Na casa Tá re Pronto, dormindo lá do meu amigo Nossa Acabou o trabalhador Agora a gente dá um junto Segura aqui Deixa eu trocar de lugar aqui Olha que tá aqui Que difícil, pera Ah, pera aí 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 eu vou pôr E aquele é meu amigo? Deixa eu pegar aqui um negócio Ah, não Oi Ah, não Aqui embaixo Eu vou pôr Lá no lugar onde que ele trabalha Vou ajudar ele Eu ajudo ele E eu ajudo ele Gente, agora é amigo Ah, ah Pera aí Deixa eu sair daqui Pera aí Quebrar aquele bloco De madeira Vou pegar aqui um negócio E agora a gente Pera aí Muita que eu acho que são quatro Não, nem cinco Que eu vou tentar te ajudar Deixa eu ver Que você ainda tá trabalhando isso Eu posso te ajudar É, eu tenho que pegar aqui Palitinhos Tem que ter palitinho aqui Mas não tem Tem que ter alguma coisa aqui Amar Deixa eu sair daqui Pera aí Pera aí Ah, oi Ah, se tá aqui Não consigo não Eu quero te ajudar Mas não sei Quase mudar Eu vou tirar daqui do caminho Olha o tanto que eu tenho aqui Isso aqui deve estar incomodando o caminho Tem bastante Eu vou tirar Ai, se tá Eu vou jogar Um beijão É só clicar Clicar Eu vou entrar aqui Gente Não Não tem como eu entrar Hum Tem que ter um lugar aqui Entrar Eu consigo Despo? Não Gostei Eu acho que vai É só clicar Deixa eu chegar Não se eu quiser Mas deixa eu mostrar Um casal do Galumbar Eu vou demorar Pode a Luca Vou aqui Esse aqui Não tem como eu tenho Isso aqui não parece casa não O que eu tenho aqui Hum Mas o que eu tava precisando Então Deixa eu pegar aqui Eu vou tirar Aqui E pô Pô Ó Tentando comigo Não consigo Não é pão Não Não é pão Não E se eu consigo sentar Não Ponga com pão aqui Não sai não Ah, ó, tá aqui, ó Que legal, ó, tá bem secreto Segura a visão Ih, eu vou botar aqui da 3, ó Vou botar aqui, vou botar na 1 Na última, na 9, não, na 9 Vou botar 1 aqui Opa, a gente vai errado Pronto, agora Eu vou pro 1, primeiro, não 2, segundo, e põe Aí a gente abre aqui Aí a gente entra, aí a gente Encontra que não é o seu Ficando de uma igreja Isso aqui, rapidinho Ó, isso tem água, coisa Aplanta na Aplanta na Não, tá louco Esse cara é maluco, maluco Esse cara é maluco, maluco, maluco Da cabeça Ah, droga, isso aí é difícil de fazer, hein Deixa eu matar um pouco, aí Tem que ter uma Tô, vou botar, vou botar Dá um tapa na bunda, dá um tapa no porco Dá um tapa no porco A carne dele é deliciosa, deliciosa, deliciosa Ah, bato porco, bato porco, bato porco Ah, você vai ver, você vai ver, você vai ver Vem cá, vai cá, vai cá, vai cá Que que manda, que manda, que bom Bora, vamos jogar Aí a gente vem, vem cá Pronto, eu vou nadar Ah, eu vou nem ter nadado tanto Eu tô podendo nadado tanto Tudo bom, e eu ainda não consegui fazer na minha casa É que eu preciso fazer aqui uns negócios, né? Ai, ai Olha, eu encontrei um baú O que tem aqui? Uou Ai, você não acredita que eu encontrei nesse baú? Ih, espada Eu consegui essa coisa estranha aqui Eu vou pegar essas coisas aqui Eu vou deixar uma calça aqui, tá? Porque eu só preciso de uma calça Você sabe que eu não tenho duas pernas aqui, não Mais duas, né? Porque a gente tem duas pernas Tá, vou levar outra calça Eu vou pôr aqui primeiro E pegar aqui E tirar madeira aqui E fazer mais Para colocar aqui Para essa Eu tenho aqui Outra calça E eu vou pôr aqui então Vamos ver Eu lembro que tem uma calça Uma casa aqui no meio da fora Deixa eu anotar um gato aqui pra mim E funga É um gato Vou tocar aqui gatinho Pera Carne, botar carne pra ele Eles comem Comem Eles comem peixe Mas eu quero dar uma carne pra ele Não, não quer Ah, só se eu estiver com fome Eu acho que eu estava com fome Deixa eu ficar com uns peixes aqui Deixa eu ficar com um peixe Deixa eu ficar com um peixe Ai, toma Deixa eu tentar Com um peixe Ai, se eu consigo pegar um peixe Eu tinha que precisar Para pegar um peixe Uma lula Ai, eu não consigo matar os peixes Não tentava não Acho que é impossível Eu acho que já não conseguiu não A gente consegue ficar bastante Tenta árvore Mas a gente não conseguiu não Ah, espanhe esses matos aqui É pra defender eles Ai, ai, ai Ainda quero que eu despeje aqui Porque A gente precisa A gente precisa Então Não 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 sei Porque Não 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 é Impossível Você Não 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 faz uma cama, esquece uma cama Eu vou dormir no meu lugar Você só pode dar minha noite Ai, ai, eu sou esse homem aqui Desculpa, agora essa cama é minha Como que é minha? É minha, é minha Nossa, daí eu vou dormir Eu que vou dormir aqui Precisava ter outra cama Consegui, eu nunca Ih, eu vou dar outra cama Consegui só ter uma cama pra mim Mas eu não consigo Eu não sei, eu não sei Não sei não, gente Aqui podia até ter uma cama Então, calma Uma cama não Arrum É o que eu faço Eu tenho que ser a cozinheira Não sei, não sei Eu acho que eu tenho que ser a cozinheira É minha, eu tenho que ser uma cama Mas eu tenho que ser a cozinheira É minha, eu tenho que ser a cozinheira E aí Ah, aqui não tem como fazer nada não E eu vou ter madeira E era aqui Não sei É uma picareta Isso, eu tirar E tirar esse E aí É E deixa Deixa eu mostrar o que eu consigo fazer Ah, mas eu tô com medo E ainda tá de dia ainda Ainda tenho que fazer alguma coisa Tenho que fazer um fogão Mas vamos ver fogão Eu lembro que tem uma casa por aqui Mas onde que ela fica Perto Do lugar de dinheiro Nada Ali, ali, ó Eu acho que por ali Não, caso é o lugar errado Ali, ó Cadê nem animais pra lá Eu preciso comer alguma coisa Preciso pegar alguma coisa de comida Pra caso eu ficar com fome Vou pegar pãozinho Eu vou pegar pão Peguei pão, gente Vou colocar isso aqui Uma semente aqui, ó Eu vou pegar isso aqui Pronto Ó, será que eu consigo sentar? Eu consigo sentar o centro Se não, eu quero isso aqui Não consigo sentar, não Sim Ah, deixa eu ver aqui É Mas se não tem Eu tenho vontade de amadurem Tá sujo Vou pegar outra calça Vou trocar de calça Eu nunca amo Vou trocar de calça Eu nem vou trocar de calça Vou tirar a calça Fica mais ou menos Mais sim Boa calça É melhor Agora eu tirei daqui Que eu acho que já vai Meio que ficar de noite aqui, né Vou voltar pra casa Será que esse negócio ali Que eu consigo ali Aproveitar Ainda não Tarde é noite Ah, uma mesa Deixa eu comprar Uma coisa de barraque Barraque, ó Deixa eu ver se eu consigo tocar assim Nenê, eu consigo Tocar, então Tocar de calça Peraí, deixa eu ver Deixa eu aumentar Ah, tá baixo demais Tá assim Deixa eu aqui Desa Ah, deixa eu ver Ah, mas tá aqui não, gente Deixa eu aqui Desa Tá aqui no fundo Peraí, eu vou pegar aqui o fome Por que eu vou? Nossa Nossa, não, tá ruim demais Tá ruim demais, não? Ah, desculpa aí Na culpa, vamos Peraí, deixa eu ir naquele castelo ali Ali Ah, nossa A porta quando eu abrir a volta Tá ruim demais Eu vou subir no cartelo Tô pro lado aqui de cima Será que eu vou? Ah, eu me machuca Me machuca Eu macho três corações Volta pra cá Ah, eu acho que aquela casalinha dele Aquela ali Essa aqui pode ser a minha casa A minha casa Ó Tem um gato aqui perto Tô com um Deixa eu pegar o pão aqui, ó É Pegar um Comer um pão Já encheu Minha vida está segurando Já está curando Pronto, já curou Eu dou uma paratinha aqui, tá, gente? Já volto É só deixa eu entrar na casa limpa Eu já volto Ó, gente, ó Já tá dormindo aqui, ó Olha o pessoal aqui Pronto Eu vou mudar de casa Vou fazer uma casa pra mim Vou fazer uma casa pra mim Mas eu achei minha cama aqui ainda Eu ainda vou deixar minha cama Porque se não terminar a casa ainda E ainda Oi, amigo Vou fazer uma casa pra mim Eu vou morar no castelo Agora eu vou ser a rainha Tô morando no castelo Eu vou ser a rainha Tô morando no castelo Vou pegar minha Aqui vai ser minha Eu tenho que conseguir várias coisas Eu vou ter que dar uma mergadinha aqui Então, gente, ó Tem uma plantação nova deles Olha, cenoura Você é o rei? Hum Mas eu quero também a minha casa Também a minha casa O que eu tô vendo? O que eu tô fazendo? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu caí na minha cama Cama Era minha cama Era minha cama, gente Minha cama sumiu Essa coisa É, deixa passar Só, deixa passar Hum Eu só rio Eu só rio Eu só rio Agora, mas Pera, eu tenho que pegar E fazer uma cama agora Eu quero uma cama Pra mim dormir Como eu vou dormir sem cama? Eu vou Vou O caminho O caminho que ele vai ser Eu vou Agora eu me mudei pra casa Agora eu vou Prontos Pes uma cama Vou pôr um baú E vou pôr um quadra Viva A minha espada aqui E eu vou pôr o pão aqui Eu vou Eu tô com fraco Eu vou pegar a minha mesa Pra pás Espera só nessas ruídas E todos podem Pôr um quadra Cacau E todos podem Pôr um quadra Que eu conheci Eu sou a rainha Eu vou ajudar Ai gente Eu vou ajudar as pessoas Eu vou tirar essa coisa Não entendi Ah tem um gato Agora Deixa eu ver Não Agora que não é isso Eu vou sair um pouco longe daqui Que? Caralho Não quer Deixa Incrível Incrível Eu não quer deixar Deixa eu acabar com ele Agora Eu vou acabar com um pedaço Agora me deixem Porque eu quero Ah desculpa gente Foi mais com ele Mas De continuar De continuar Seu madrugue É Mano Que eu sei Ah 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 Ai ó Livro aqui ó Quero fazer uma cama Vou fazer um papo Vou deixar Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou Precisa Que tá aqui Deixa eu ver Que isso aqui Vai dar uma Bocinha Na casa Eu vou fazer Uma Bocinha Eu vou fazer Amarelo Eu vou fazer Uma branca Gente Branca Gente Oi Eu vou lá Porque Esse é um caminho Que acaba Aqui Continua Mas Eu tenho que andar Rápido Mas eu preciso Chegar lá Com o lar Eu vou fazer Será que Eu vou esperar Uma aranha Assim Que chegar Eu vou Ficar aqui Perto De lá Rainha Agora Morando Eu vou Tudo bem Gente Eu vou Eu acho Que ali Eu acho Que ali É um negócio Deixa eu Ai Probe Coloquei Nossa Eu errei A rainha Como a geografia da rainha Que a cama Branca É do rei Ei Ah não Sou o rei mesmo Dizem que eu sou Um homem Olha gente Que aqui É que eu sei Ó Do jeito que eu sou Aqui ó Do jeito que eu sou Esse é o problema O que que é Eu vou pegar O que é Propagador Acho que eu tô Confondo Não tô não Deixa eu descer aqui Mas peraí Primeiro Deixa eu ver o negócio Que eu sou Eu já tava Fica Não Fica Atrás Ah lá Ah deixa eu descer aqui Eu acho que é É Não acho que é É Por a entrada Aqui Entrada Aqui Eu tenho Algo pra Cozinhar Eu não sei o que eu não Eu não tenho 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 Está estranho Fugar mais É Uma coisa Eu não tenho Tem que sair Vou deixar aberta Aqui a porta Não fechar Deixa eu ver Eu vou ser um fazendeiro Como é Aqui cenoura Ah o que é Isso aí que eu tô Querendo fazer Batata Isso aqui é batata Isso aqui é batata Deixa eu ver O que era Acho que eu tinha Duas 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 Deixa eu ver Ah Esse aqui é um negócio Legal Eu vou tirar Nada Nada Antes da hora Não Então vou Procurar um lugar O lugar Que eu encontrei Antes Ah ó Aqui é um lugar De vocês Deixa eu Vou fazer Um acaso Prontinho Prontinho Cadê Eu consegui Deixa eu ver Eu consegui Lã Deixa eu ver Lã Deixa aqui Carne Eu consegui Carne Que bondade Que bondade Que eu preciso crescer Deixa lá No lugar ali Acho que aqui É só um lugar Onde as pessoas Vinha Peraí Acho que tem alguém Tem ninguém Que não Não Deixa eu Pelo Cadê Deixa eu Deixa eu Lá 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 Acho que Tá Posso Na casa Dei Lá 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 Cadê Tá Aqui ó Tá Lá 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 Tá Cuidando Da horta Então acho que Por isso que Eu tenho comida Ele tem uma horta Eu sei que moro aqui Tem uma horta Posso Lá 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 Que que É Acho que não é De comer não Lá Cenoura Pronta Eu tava precisando Mais cenoura Estou te ajudando Já Ele com Ops O que Vou pôr aqui no baú dele As coisas aqui pra Não é meu É dele Então vou pôr aqui pra ele Eu acho que ele vai se importar Se eu pegar Aqui a cenoura Eu vou dar Toda a minha semente Que eu tenho Ele é um Fazer